Será que o Lula está emburrecendo e ficando igual a Dilma? Ele vem me falar que se tudo der errado, vai dar certo. Parece aqueles discursos da Dilma que a criança, a figura oculta por trás da criança, vamos deixar a meta em aberto e depois a gente vai dobrar a meta quando atingir a meta, né? Peraí, o que está acontecendo com o Lula? Será que é um clone? Substituíram ele? Vamos conversar sobre isso porque eu tenho uma explicação muito clara a respeito desse assunto. Meu nome é Marcos Eduardo, eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e deixar um like no vídeo também se você gostar desse conteúdo aqui apresentado. Então eu vou primeiro pôr o vídeo aqui pra você ver a besteira, a bobagem aqui. Vamos lá. Eu falo pra Nadal, você de ver o quanto, você fica tranquilo, porque se tudo der errado, vai dar certo. Se tudo der errado, Nadal, vai dar certo. Isso não é questão de economia não, é que eu acredito em outras coisas, né? Então assim, a gente sabe que o desemprego no Brasil aumentou desde o começo do ano até agora. O número de pedidos de recuperação judicial só esse ano subiu cerca de 80%, que é o último recurso que uma empresa tem antes de declarar a falência. Nós estamos vendo aí o dólar subindo perante o real, o real desvalorizando. Estamos vendo uma gastança sem fim, aumento de impostos, o Brasil indo pro buraco e o Lula mete essa. Se tudo der errado, vai dar certo, né? O Alckmin e o Haddad dão aquela risadinha, né? Assim o Haddad até parece que se viu graça de verdade. O Alckmin acho que riu, né? Só porque tem que rir mesmo da piadinha do chefe. Bom, e no fim das contas, você fala assim, ué, mas pera aí, o Lula tá ficando burro, porque ele tem dado várias, né? Eu até gravei um outro vídeo disso daqui, que o Lula tinha falado que se o cara é corintiano, tudo bem bater mulher, a gente tem várias aí. Teve aquela moça negra, aquela moça preta que tava em cima de um palco, o Lula pegou ela pela mão, levantou e falou assim, olha, tá vendo? Essa moça aqui, eu pensei, ela deve gostar de uma batucada, então ela veio pra batucar, não veio. Então ela veio pra cantar, não veio. Então ela tá aqui porque é namorada de alguém, ou seja, então quer dizer que uma mulher preta em cima de um palco, ela não tem capacidade pra estar lá se não for pra cantar, pra dançar, pra batucar ou ser namorada de alguém, né? Então assim, ah, mas é brincadeirinha. A mídia obviamente vai levar na brincadeirinha, e obviamente que foi uma brincadeirinha dele. Só que a grande questão é, como é o Lula falando, não vai ter especial no Fantástico, não vai ter matéria de jornal ressaltando a burrice, o tamanho da burrice que foi aquela brincadeirinha dele. O Bolsonaro faz brincadeira estúpida? Claro que faz. Só que o Lula, tanto quanto o Bolsonaro, os dois fazem um monte de brincadeira estúpida o tempo todo, Bolsonaro é grosseiro o tempo todo, a diferença é que quando é o Lula, aí pode, quando é o Bolsonaro, não. E olha que eu ainda apoio o Bolsonaro, né? Eu ainda acho graça nas piadas dele, as do Lula eu não acho, mas eu reconheço que é piada estúpida, né? O Bolsonaro faz piada estúpida também, e eu gosto das piadas estúpidas. As do Lula eu não gosto, mas daí talvez seja por questão de posicionamento político, a coisa toda, às vezes é o meu olhar que está distorcido, mas no fim das contas, os dois são tiozão, né? São velhão, e os dois fazem aquela piada de tiozão. Obviamente que isso acontece. Só que a questão é como a mídia trata isso. E nesse caso aqui, a gente está vendo um monte de coisa burra que o Lula está falando. Mas o que está acontecendo? Será que o Lula está ficando velho e está ficando mais burro? Porque ele está começando a ter discursos muito parecidos com os da Dilma. E eu tenho uma explicação lógica, e quando você ouvir isso, você vai entender perfeitamente o que acontece. O que rola é que, quando o Lula assumiu o seu primeiro mandato, e também no segundo, a internet ainda estava engatinhando. Já existiam redes sociais, mas elas não eram tão grandes. Não era esse negócio de todo mundo tem rede social, né? Ah, o pessoal ainda estava nessa fase do Orkut. E só para você ter uma ideia, o Orkut, você não podia ir lá e se cadastrar. Você tinha que ser convidado via e-mail por alguém que já tenha conta no Orkut. Então, assim, e parece que você também não podia convidar um monte de gente de uma vez. Você tinha um limite de convites. Era tipo um negócio mais ou menos assim. Então, era um negócio totalmente diferente. Gente, no governo Dilma, começou, as redes sociais começaram a crescer, o pessoal começou a filmar, começou a ter celular com câmera, né? Eu lembro, poxa vida, a primeira vez que eu vi um celular que tinha câmera, eu lembro que passou um comercial na televisão. Aliás, o primeiro, eu lembro quando eu vi o comercial, eu estava na escola, né? Não lembro se eu já estava no ensino médio, eu acho que não, né? Eu fiquei sabendo que tinha um celular com tela colorida. Eu falei, caramba, celular com tela colorida! Então, um menino na sala, ele tinha um celular desse, e a gente ficava impressionado. Nossa, como pode? Depois de um tempo lançaram o celular com câmera, que era o olho da cara ter um celular daquele. O negócio foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E quando chegou na época do governo Dilma, a internet já estava começando a estourar. Daí, o que o pessoal fazia? Começava a pegar cortes das falas dela e publicar. Porque até então, o que a gente via dos discursos dos presidentes anteriores, era só o recorte que a televisão queria mostrar pra gente. A televisão era a dona da verdade. Eles diziam o que era a verdade e o que não era. Tanto é que a gente tinha aquele papo, ó, nossa, aconteceu tal coisa. Não, você tem certeza que aconteceu isso? Não, deve ser mentira. Não, passou na televisão ontem, teve uma matéria no jornal. Ah, então é verdade. Já hoje é o contrário, né? Hoje é o contrário. Quando fala no jornal, a gente já fica, pô, será que é verdade isso aí mesmo? Porque veio no jornal. Não, não, não. Mas tem vídeo na internet de três ângulos diferentes mostrando que isso daí realmente aconteceu. Ah, então é verdade. Então assim, hoje a gente é bem mais baseado em método científico do que quando a gente tinha notícias há 10, 20 anos atrás. Então, você olhava e falava assim, não, peraí. Tem uma pessoa que filmou de um ângulo, tem uma pessoa que filmou de outro ângulo, tem uma outra pessoa que filmou de outro ângulo e tem uma testemunha que gravou vídeo falando que ela viu aquilo. Então, aí beleza. Você pode compor um cenário que você pode confiar naquilo, pode acreditar. Na internet tem muita mentira? Claro que tem muita mentira. Mas também tem muita verdade. E na televisão tem mentira? Tem mentira. Tanto quanto existe uma manipulação também da verdade. A TV, o truque da televisão ou dos jornais, dos jornalistas, não é só falar mentira. Se ela só falasse mentira, ela não teria crédito nenhum. Então, ela fala mentira, fala verdade e seleciona só as verdades que ela quer compartilhar. Agora, por exemplo, eu que não sou um jornalista profissional, embora seja até formado em comunicação, eu tenho canal no YouTube, tenho rede social e tudo, faz sentido eu dar só a minha opinião sobre isso, minha ótica, porque eu não estou me propondo a ser um veículo de notícia imparcial aqui. Eu estou dando a minha opinião, é o que eu penso, é a minha ótica da vida. Então, você pega a minha opinião com a opinião de outro, a minha filmagem, minha edição com a filmagem, com a edição de outra pessoa, e você pode compor a sua opinião. E quando começou, principalmente o segundo mandato da Dilma, o pessoal começou a compartilhar um monte de burrada que ela falava, só que no fim das contas, o Lula, ele falava bem mais burrada do que a Dilma, só que a TV tinha esse filtro. Tanto é que se você pega alguns vídeos antigos do Lula, tem ele fazendo um monte de piada idiota, ele falando que o pessoal de Pelotas, ou o Rio Grande do Sul, enfim, faz importação de viado, e tem mais de uma, tem pelo menos umas duas ou três piadas que ele fez, chamando o pessoal do Rio Grande do Sul de baitola, de viado, uns negócios assim. Tem piada de tudo quanto é tipo, tem foto do Lula com a mão segurando o saco por dentro da calça, tem um monte de coisa. Então assim, o Lula sempre falou merda pra caramba, a diferença é que a gente não tinha rede social, e na época do governo Dilma, é que as redes sociais começaram a explodir, e a Dilma foi considerada como, ah, a Dilma é burra pra caramba, a Dilma é burra pra caramba, a Dilma é muito burra, não é que a Dilma é tão burra, mais burra do que o Lula, talvez os dois tenham uma burrice em mesmo grau. A diferença é que na época do governo Dilma, estava estourando a internet, e agora você está vendo, ah, Lula emburreceu, Lula emburreceu, não, ele sempre foi assim. É que antes a gente só viu o que passava na televisão, então ficava aquela imagem de um presidente sério e tudo mais, mas Lula falava um monte de porcaria, né? Ah, Bolsonaro é estúpido, Bolsonaro é grosseiro, claro que ele é, ele é mesmo, eu concordo, só que a questão é que tem a televisão pra potencializar isso daí, né? Porque a gente sabe que a grande mídia, 95% da classe jornalística, da classe artística, e dos detentores de veículos de comunicação, embora eles sejam empresas capitalistas, quem está lá dentro normalmente é de esquerda, então, eles vão passar um pano pra esquerda, e ressaltar os defeitos da direita, no caso, Bolsonaro. Ele pode não ser burro, mas ele é super estúpido, né? Quando ele vê um jornalista vindo na maldade, ele dava uma mesmo, mandava se lascar, e já era, tá ligado? Esse é o jeito dele. E o Lula é fazendo piada burra, né? Então, cada presidente aí vai ter a sua, cada ser humano vai ter os seus defeitos e qualidades, e no caso do Lula, agora é que a gente tá vendo as burradas, né? Então, só um jornal ou outro de direita, ou o pessoal mais imparcial, que vai mostrar as cagadas que o Lula faz. O pessoal da mídia tradicional socialista não vai mostrar, mas é por isso que a gente tá vendo tanta coisa de burrada que o Lula faz, porque agora a gente tem internet, e antes não tinha. Então, comenta aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, e deixa aquele like maravilhoso, que tanto ajuda a gente. Até mais.